8 CRIATURAS E ANIMAIS FANTÁSTICOS CITADOS NA BÍBLIA Os monstros encontrados na Bíblia oferecem uma visão convincente dos medos e superstições daqueles que viveram nos tempos bíblicos. A Bíblia é de fato um livro misterioso quando se trata da variedade de criaturas que são apresentadas em seus textos. Estas muitas vezes servem como imagens de bem versus mal. Ou ordem versus caos. Portanto, este artigo explora quem são os curiosos monstros da Bíblia que causam medo em muita gente. 8 MONSTROS E ANIMAIS FANTÁSTICOS CITADOS NA BÍBLIA 1. UNICÓNIOS Os unicórnios aparecem na Bíblia nove vezes nos livros de números. Deuteronômio, Jó, Salmos e Isaías e se tornaram uma das criaturas. Problemáticas, mencionadas nas escrituras. No capítulo 34 de Isaías, por exemplo, é predito que quando a ira de Deus abalar a terra, unicórnios e touros invadirão a terra da Iduméia e devastarão o lugar. 2. DRAGÔINS Em suma, as criaturas que agora chamamos de dinossauros foram chamadas de dragões durante a maior parte da história. A palavra dragão aparece repetidamente, 21 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no livro do Apocalipse. Além disso, o livro de Jó também descreve criaturas chamadas Bemomot e Leviatã, cujos atributos combinam com grandes vistas reptilianas, como dinossauros, mais que você conhecerá suas características a seguir. 3. Bemomot O livro de Jó descreve o Bemomot como uma criatura gigante que habita os juncos e é poderosa demais para ser controlada por qualquer um, exceto Deus. Dependendo da interpretação, poderia beber um rio inteiro, e sua fossa era significativa o suficiente para merecer menção quatro vezes em um único parágrafo. Contudo, além de grande e forte, outro fato que chama atenção é que sua fossa está no umbigo de sua barriga, significando que provavelmente não era um dinossauro, mas outra criatura misteriosa. Por fim, a maioria das interpretações literais modernas apontam para um hipopótamo ou um elefante, mas também há alguma especulação de que se trata apenas de uma metáfora para o poder de Deus. 4. Leviatã Além do Bemomot, no livro de Jó também existe menção ao Leviatã. Enquanto o Bemomot é considerado a besta da terra, o Leviatã é o monstro das águas. Ele respira fogo e sua pele é impenetrável, dura como pedra. Aliás, seu nome é sinônimo das criaturas marinhas misteriosas e aterrorizantes, sobre as quais os velhos marinheiros costumavam contar histórias, e que os cartógrafos marcavam em seus mapas com avisos de perigo. Há monstros aqui. 5. Nefilis Os Nefilis aparecem em Gênesis como filhos de anjos que se casaram com noivas humanas. Desse modo, esta seria uma nova raça de gigantes violentos. Por outro lado, em números, eles são descritos como sendo aproximadamente para as pessoas o que as pessoas são para os gafanhotos, ou seja, enormes. Por fim, no livro de Enoque, um texto religioso apócrifo que não chegou à versão final da Bíblia, dizia que eles tinham quase um quilômetro e meio de altura. Eles também são considerados simbólicos da corrupção que Deus sentiu que precisava eliminar com o grande dilúvio. 6. Gafanhotos de Abado Como o seu nome sugere, os gafanhotos são governados por Abado, um anjo do abismo cujo nome significa destruidor. Décimo modo, no livro do Apocalipse, eles se assemelham a cavalos de guerra. Assim, esses monstros têm caudas de escorpiões, rostos de homens, cabelos longos como os de uma mulher, e usam coroas de ouro e amaduras peitorais. Além disso, as caudas de escorpião são usadas para picar as suas vítimas, uma experiência aparentemente tão dolorosa que a Bíblia descreve que os homens buscarão a morte e não a encontrarão. 7. Cavaleiros do Apocalipse Esse exército épico também aparece nas visões do Apocalipse. Seus cavalos têm cabeças de leões, caudas como serpentes e cospem fumaça, fogo e enxofre de suas bocas. Com efeito, eles são responsáveis pela morte de um terço de toda a humanidade. O exército de cavaleiros é liderado por quatro anjos caídos, segundo a Bíblia. 8. Bestas do Apocalipse Como Apocalipse, o livro de Daniel é em grande parte composto de visões que simbolizam eventos do mundo real. Em uma dessas visões, Daniel vê nada menos que quatro monstros emergindo do mar. São eles. Um leão com asas de águia, que se transforma em uma criatura humana e tem suas asas arrancadas. Uma criatura semelhante a um urso que come carne. A última é um leupardo com quatro asas e quatro cabeças, e um tem dentes de ferro e dez chifres, com os quais destrói toda a terra. E acredite ou não, a visão realmente fica mais estranha a partir daí. Muitas vezes se diz que esses monstros da Bíblia representam quatro nações diferentes que existiam nos dias de Daniel. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.